o louco bicho eu fiz uma gravação agora é um exemplo de 4k desses prédios aqui ó que eu acho animal como é que ficou nada muito usado não sei se gravando em 4k gastar mais bateria eu acho que gasta mas não tenho certeza imagino que a gravação ter ficado bonitinho feriado tá bem tranquilo olha isso aqui esses grafitos são muito loucos eu acho animal agora eu tenho que melhorar as minhas habilidades como piloto fico muito nervoso na hora de pilotar um anjo se eu tenho que treinar em outro drone se pegar já com menos vento que hoje tá com vento razoável o drone tá funcionando consertado aqui o gimbal novo vamos ver se vai funcionar esse drone aqui agora é zero eu vou gravar esse primeiro vídeo em 1080 e o segundo vídeo em 4k pra ver pra ver qual que é a diferença do 4k mesmo fica melhor a imagem então olha esse prédio animal tá ventando pra caramba aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.